Considere a palavra cinema, tá aí, o número de anagramas que começam com a letra C e terminam com a letra A. Totaliza, que é o que começa com a C e A. Ó, probleminha, pediu assim, anagrama, análise combinatória, né? Análise combinatória, tá bom? Análise combinatória. Show? Técnica R, me mostra o que tem que fazer. Opa, o que a gente fala pra vocês aí? Falou análise combinatória. Questão de análise combinatória que pede anagrama é permutação. Aí permutação pode ser simples, com repetição ou circular. Nesse caso é simples porque todo mundo tá aqui, ó, cinema, não tem uma letra repetida. Mas ele falou que tem que começar por C e terminar com A. Então o que você vai fazer nesse tipo de questão? Você vai separar ali quantas letras. Cada letra vira um tracinho, tá? Ah, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem que começar pela letra C e terminar pela letra A, tá bom? Começar pela C e terminar pela A. Show? E aí o que que acontece? A letra C e a letra A, elas estão presas. Essas letras vão ficar trocando aqui, permutando. Quantas letras vão ficar trocando, permutando? I, N, E e M. Essas quatro letras vão ficar permutando. Então eu faço 4 fatorial. Por quê? Permutação, falou anagrama, coloco fatorial. Fatorial, esse númerozinho aí com exclamação, se tu não conhece, tá? Númerozinho com exclamação. E como você resolve? Você pega o número que tá ali, no caso 4, e vai multiplicando por todos que estão antes dele até chegar no 1. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Quanto dá isso? 24, tá aí. 24, morreu. Qual o gabarito? Letra D. Marco V da vitória. Zero trauma. Vem cá, quer sair do absoluto zero ao gabarito na prova da PM Pernambuco em apenas 8 semanas? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso da PMPE. Campeão de vendas, cara. Nosso curso da PMPE. Olha o que nós oferecemos pra você gabaritar essa prova. Um curso de matemática básica, pra você relembrar aquela matemática da Tietê Teca. Um curso de matemática completo, de acordo com o último edital. Ah, Marcão, mas se mudar, nós alteramos sem nenhum custo pra você. Um suporte, tira dúvida do aluno. Abaixo de cada aula você terá esse suporte. Você não está sozinho. E mais três bônus exclusivos. É isso aí. Bônus 1, um e-book de matemática com várias questões comentadas em PDF. Bônus 2, dez simulados voltados para o concurso da PMPE. E o bônus 3 é incalculável, né? Você terá seis meses de acesso, né? Mais seis meses de acesso, totalizando um ano de curso, né? Esse bônus realmente é incalculável. E mais um bônus surpresa pra você que comprar esse curso agora. Você vai estar levando um cronograma de estudos, né? Onde você vai do absoluto zero ao gabarito em apenas oito, né? Perdão, em apenas oito semanas. É isso mesmo. Marcão, tô nervoso. Quantos milhões, né? Quanto vai custar tudo isso? Tá aqui, ó. Baratinho. Né? A matemática de padaria, né? Se você somar todos os valores, realmente, seu curso, continha de padaria. Somou tudo, vai dar mais de 900 reais. Mas hoje, você vai levar tudo isso, ó, por menos de uma pizza do final de semana. 12 de 26,58 no cartão de crédito ou 257 reais à vista. É isso mesmo. Valor promocional, né? Ainda em 2022, esse curso vai aumentar, porque realmente, família, pelo que nós oferecemos nesse curso, cara, esse curso valeria mais de 900 reais. Realmente valeria, porque nós aprovamos. Pode perguntar aí. Cada dez policiais militares de Pernambuco, cara, oito ou mais saíram daqui. Então, aqui, realmente, o resultado é certo, legal? Pra você se matricular, basta você clicar no link aqui abaixo, ó, na descrição do vídeo, aqui em algum lugar, aqui embaixo, na descrição do vídeo. Tem o link do curso, clica, se matricula e vamos juntos, que esse ano é tudo nosso. Beleza? Clica aqui, ó. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais ou pelo nosso número do WhatsApp, que também está aqui na descrição do vídeo. Beleza? Um forte abraço. Tamo juntos.